Este filme é recomendado para a família. Estou solicitando amanhã ao Congresso, para este ano fiscal, uma verba adicional de 3.257.000 dólares para uso exclusivo das Forças Armadas. Entendido o transporte militar Tango Charlie Câmbio. 5, 6, 7, Câmbio, tem autorização para pouso, hein? Numa distribuição Luke Filmes. Por excesso de combustível no tanque 2, por isso, foi uma grande ideia. Nós temos uma... Foi muito, muito, muito ruim. Da Força Aérea Hollywood. Loucademia de Pilotos. Versão Brasileira, Dubla Vídeo, São Paulo. Vamos, estamos atrasados. Anda, vamos, pode se bater no caminho para baixo. Anda, vamos, vamos. Nunca vou esquecer o verão de 1961. E eu estava ficando quase maluco trabalhando para uma revista, enquanto mandava meu script para os estúdios. Havia muita tensão no mundo naquela época, não tanto como agora, por causa do recrutamento militar. Para evitar isso, muitos de nós que trabalhávamos em Hollywood se alistaram na Guarda Nacional Aérea e achávamos que estávamos livres. Um fim de semana por mês, tínhamos que ficar longe do glamour e das garotas e passar dois dias bancando os soldados. Parecíamos mais um bando de idiotas, coreógrafos, atores, pessoas...